E tem notícia boa para quem estava esperando a chuva. Todo mundo, né? Durante a tarde de hoje, ela já deu o ar da graça por alguns bairros aqui da capital e deve continuar até o fim da semana. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas, a chegada de uma frente fria vinda do sul do país deve propiciar pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de rajadas de vento em todo o estado nesta quinta-feira. Para a capital, a previsão de temperatura máxima é de 33 graus.